E você já contratou um serviço como o de marceneiro e vidraceiro, por exemplo, e não recebeu produto no prazo? Ou veio uma coisa completamente diferente do que você havia pedido? Pois é, o PROCON de Rio Preto registrou quase mil reclamações desse tipo só esse ano. Seu Antônio se arrependeu de seguir o conselho do amigo e solicitar a troca da bomba da água da piscina na empresa que ele indicou. Mesmo dentro da garantia, ele não conseguiu mais falar com ninguém da empresa. Aí eu peguei e procurei correr atrás, para eles virem repararem, porque eles estavam dentro da garantia. Só que ele ia lá na firma, lá a firma estava sempre fechada. Não entregar o produto no prazo, ou entregar, mas faltando alguma peça, ou diferente do que foi pedido, caracteriza descumprimento de oferta, segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. O PROCON de Rio Preto registrou no ano passado 1.126 queixas como essas. Neste ano, já foram 955, situação que, segundo o diretor do órgão, pode estar relacionada ao desemprego e à situação econômica do país. Muitas pessoas entraram no mercado informal e começaram a prestar serviços, mas às vezes não estavam preparados para prestar esse serviço. O consumidor, por sua vez, também está procurando uma certa facilidade, preços mais acessíveis. Só que o barato pode sair caro, pode gerar uma dor de cabeça que ele não precisa ter. Mas para evitar prejuízos, o consumidor precisa investigar o prestador do serviço e pedir referências para então fechar o negócio. Sempre guardar, ou ter em mãos, qualquer comprovante que comprove exatamente, que prove exatamente que foi feita essa relação. A nota fiscal, a ordem de serviço, às vezes um rascunho do que seria a nota fiscal, e que seja estabelecida exatamente no corpo dessa nota as condições de pagamento. Caso a empresa não resolva o problema, a solução é buscar ajuda. Sempre procurar o PROCON, por exemplo, trazer o máximo de documentação possível para que a gente possa exatamente abrir uma reclamação e até mesmo dar oportunidade para o fornecedor, para ele se explicar.